O de relógio é o teco Não, não precisa, vai, vai, vai Aquele abracinho, um abracinho Não, não chamou Não chamou, não chamou Boa Beto, bora Beto Aí moleque Vamos lá, não foi ponto aí Betinho 5 minutos, bora teco Respira 5 minutinhos Ia ter casado o Brumadinho e o Cleitinho, né Respira Retiro Expira Respira, volta a este ano ali. Meu Deus. Vamos pela frente, Betinho. Vamos pela frente, Betinho. Vamos pela frente, vem pular. Corre, vai embora. Segura, Betinho. Não, ele inverteu, Betinho. Não, ele inverteu isso aí, Betinho. Vamos ver. Vamos, Betinho. Supinei, Betinho. Supinei, Betinho. É o podrinho Thiago, né? Falou? Falou, Betinho? Bora, Betinho. Bora, Betinho. Vamos excluir aí, Betinho. É o Pedro e o Thiago. Eu falei depois que saí o garoto. Em três e meio. Falou? Não, depois que saí o garoto. Avisado. 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 Quem que é mesmo? Faz força só para o recordo, Betinho. Tiago e o febrinho. Faça só para o recordo. Vai capotar. Tira ele de cima só. Bato fazer guarda. Aí, Beto. Aí, vai. Isso aí. Vira o quadril. Vira o quadril. Vira o quadril com o pezinho. Aí, volta. Volta de meia pro outro lado, deslimado. O outro lado. Vira o quadril de cima, Beto. Bora, Beto. Bora, Beto. Bora, Beto. Bora, explora. 2,5. Vai, vai. Defende o pescoço primeiro. Defende o pescoço primeiro. Puxa o cotovelo nele. Bota a mão. Puxa o cotovelo nele que alivia. Tem nada. Tem nada. Tem nada. De meia, de meia, de meia. De meia, de meia. Tem nada, Beto. Bora, Betinho. Vambora. Vamos. Dois minutinhos. Bora. Calma, eu tô aí, Beto. Calma, Beto. Calma, Beto. Com certeza que funciona. Vamos. Bora, Beto. Essa é a desculpa do Diânglio. Vai, dois minutos. Tem que pegar pra caralho. Bora, que ele tava na balada, ele já vai precisar. Bora, Beto. Na frente, vamos. Bora, Betinho. Bora, Betinho. Tá legal. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Agora, um e meio, um e meio. Um e meio. Obrigado.